Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Tom Brito. Se você é novo por aqui, já vai deixando seu like, tá? Aqui toda semana posto vídeos de imóveis industriais e às vezes também alguns de imóveis rústicos, tá? Mas vale muito a pena, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, faz também lá a ativação das notificações. E já peço também que deixe o seu gostei. No vídeo de hoje, mais um estante industrial. Dessa vez o estante industrial suspensa, tá? Bem simples de fazer, resta pouco material e ficou muito bom o resultado. Então acompanha aí, o áudio não está muito legal, então na maioria dos momentos eu vou colocar um som, uma música para você ir acompanhando aí, tá? Só em alguns momentos que você vai ver o áudio original. Então, bora para o vídeo. Bom, gente, então aqui tem uma tábua com 30 cm de largura e mais 11 cm aqui, porque depois do acabamento ficou com 40, tá? Quando aqui, até aqui, 40 cm. E essa emenda é bem simples, coloquei cola e aqui é um parafuso para lá, aqui outro parafuso para cá, aqui outro para lá e no final outro para cá, tá? Ela aqui tem um metro de comprimento. Então eu uso aqui um disco flap para tirar as cabecinhas de parafuso e depois a gente vai passar a lixadeira para igualhar tudo direitinho aqui. E também a tico-tico para fazer esses cortes aqui, ó. Então são cortes já agabaritados, faz a primeira peça e dela faz as outras. Então são oito peças dessa aqui. Música 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 Bom gente, então eu acabei de fazer a primeira peça, que é essa daqui, é bem grande, parece uma escada mesmo, né? É um, eu testei uma escada, é uma treleça. E agora a segunda peça igualzinha a ela. Vou usar essa aqui como gabarito, né? O quadro já está feito. Vou usar o gabarito só para definir as distâncias iguais. Música Música Bom gente, então está feita as duas. Olha só. Essa e a outra aqui. E a peça para cá. Aí, de um lado está ponqueado e agora vamos botar do outro lado, tá? Aqui, ainda falta colocar a salda. E aqui já está ponqueado. Então, esse lado aqui a gente já enche a salda e depois preenche o outro lado que foi ponqueado. Música 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 Bom pessoal, então concluindo já aqui, tá? Vamos concluir aqui essa estante. Não tem aqui algumas imagens, sabe? Tem aqui algumas imagens da parte de pintura. Mas a pintura aqui é uma etapa bem simples. Na maioria dos vídeos eu mostro alguns detalhes que a gente passa com o pincel mesmo, passa um primer, um wash primer e depois com o spray em latinha a gente faz a pintura, tá? Então você já vai ver agora a estante depois de montado. Então acompanha aí a imagem e até o próximo vídeo. Música 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 Música